Tudo pronto hein, atenção hein, largada, valeu, Weibo, Racing Girls. Bora, vambora, 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 vambora. Pessoal da equipe OTA aí já pela primeira posição, nossa senhora, fritou o pneu a puma ali, legal hein. A gente tem quatro categorias correndo juntos aí, hein. A gente tá pegando, tá parecendo a última volta, né, mas é a primeira, tá. Essa é a categoria Weibo, a empresa que controla aí a criptomoeda Wibix. Você pode entrar e conhecer melhor no site da Wibix. Olha o boteco pra aí na tela pra você. Galera defendendo a posição ali como se fosse a última volta, né. O Edgar Xavier largou na pole, o Pedro Chacur largou em segundo, o Baruel em terceiro. Tá aí o Pedro Chacur que sumiu a ponta, né. Olha o troco, olha o troco, na reta, ó, na reta. Categoria tração traseira. Ah! Passou o Edgar Xavier, ele que foi o pole position. Categoria tração traseira. É porque tem alguns carros, né, que são tração dianteira normal, mas o cara põe pra ser tração traseira. Tem costas, sim, tem celta. O Edgar Xavier, o Pedro Chacur, o Baruel, o Vinícius Godoy, o Rafael Benavides, o Roderson Silva. A Lesley na pista. Patrícia na pista. Categoria Racing Girls. E aí a gente tem a Patrícia na pista, a Lesley, pela categoria Racing Girls. Aí você tá vendo o líder da prova, carro numeral 43, essa puma do Xavier, o Edgar Xavier. Atrás dele, o segundo colocado, que acredite, é categoria tração dianteira, tá. Então, cada um na sua aí, o Pedro Chacur. E aí E aí E aí E aí E aí Olha a briga, olha a briga, olha a briga Pela primeira posição Pela primeira posição no geral por fora O Pedro Chacu por dentro Opa, Edgar Xavier Já perdeu a primeira posição o Xavier Vai tentar o Doutor na freada? Tá longe Aí não dá, né, brother? Ah, mas atrasou a freada aqui Opa, será que consegue fazer a curva? Contorna legal O pomo, hein? Em terceiro aí vem quem? Meu Baruel Vinícius Godoy é o quarto E o Vinícius crava a melhor volta da prova Vira 2, 15, 425 245 Tá aí o líder da prova Carro 93, acabou que o Pedro Chacu Ressumiu a primeira posição Eles vão ficar brigando aí O Baruel também, né? O Baruel também, né? Vamos lá. Tá aí, ó. Na reta. Gol. Mais um Puma. Olha o Goiás. Ó. 93 está aí, ó. Líder da prova. Pedro Chacô. Ô, Chacô. Ó. Lá vem a Puma de novo, hein. Mergulhando pra cima. Já botou do lado. Não vai nem precisar do vácuo, hein. Uma dessa quando entra no vácuo, não tem vento nenhum nela, né. A altura de um, a altura do outro. Eles já apontam aí, pela reta. E aí? E aí, Xavier? Vai vir por dentro, sem vácuo. Foi embora pra reassumir a ponta. Baruel veio de carona, hein. O Baruel vai passar os dois. Passa o Baruel e assume a primeira posição. Olha lá se o Xavier não perder a segunda, né. Ele vem por dentro da capacidade de não perder. Aí o Xavier em segundo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha nós, ó, Baruel, Chacu, que isso, Edgar, Xavier, Pedro Chacu e Baruel, Baruel, uau, olha, agora ficou lindo, Baruel vem por dentro, o Pedro vem por fora, Edgar tá um pouquinho atrás, Edgar tá aí agora em segundo, o Pedro tá em terceiro, ai, ai, errei com a Puma, deu sorte, amigo, teve habilidade pra corrigir, parece que ele ia pra roça a pé e com a meia furada. Essa categoria são 12 minutos ou, perdão, 12 voltas ou 30 minutos, por enquanto estamos indo pelo número de voltas, 12. E aí o líder, Baruel pela primeira posição, ah, deu uma erradinha ali, né, Edgar, tá 43, e aí a aproximação do Pedro Chacu, vai passar, hein, por fora, vai por fora o Pedro Chacu. Aí a briga pela segunda posição, Xavier por fora, Xavier por dentro, Chacu por fora, passa e assume a segunda. Será que tem troco? Teve troco, hein? Ficou o Xavier. Eles tem retardatário à frente, hein? Os três passaram o retardatário. Vem ponteiro. Vem Baruel por dentro. Olha o laranja, o bicho pegando o laranja aqui pela primeira posição. Vamos lá, olha aí, ó. Por dentro o Baruel, por fora ficou o Xavier. E um pouco mais por dentro, o Pedro. Olha o Pedro tentando, olha o Pedro do Carrasul. É um gol, um Puma e um C... e um... força. Pode sair mais lançado aí, ó, Puma, hein? Ah, errou! Errou! E aí tentou por fora, não deu, né? O Pedro. Baruel, Edgar e Pedro. Edgar vem pra tentar tirar a diferença na reta, mas ali não deu. O Pedro vem mais lançado pra tentar passar o Puma. Tá valendo a briga pela segunda posição. Ao vivo, direto do Autódromo de Interlagos, campeonato paulista de velocidade da Superliga. Vem por fora, vem por fora o Pedro pra tentar passar o Edgar. Mesmo traçado da volta anterior. Na reta, pô, deu o Edgar na linha de cronometragem. Só que no final do S do Senna ele mergulha. Olha o tanto que faz curva essa Puma, olha. Tá doido. Vai tentar dar o troco agora na reta oposta. Cinco voltas completadas no total de doze, faltando sete voltas para o final. E aí vem, esses são os três primeiros colocados. Bicho tá pegando, hein? Eles estão no lago. Vem com mais disposição agora. O Pedro pra cima do Edgar. Edgar com a Puma ali, 43 na segunda posição. Líder é o Baruel, 1-3-6 com gol. Você está acompanhando as emoções da Weibo? Nossa senhora, o pau tá atorando, hein? Não dá sossego, né, amigo? A gente tá tentando mostrar os outros carros que estão participando da corrida. O bicho tá pegando ali o tempo inteiro. Bom, vai passar de novo, né? Vai passar de novo o carro a 43. E aí o bicho pegando aí por posições intermediárias, porque a gente tem outras categorias. A categoria Racing Girls, temos a categoria Tração Dianteira, Tração Traseira. Tem categorias que são por tempo. Você conhecendo todas as feras que estão participando aí do evento. E dessa categoria Weibo. E aí o pau torando pela segunda posição. Tá aí carro numeral 172 da Patrícia. Patrícia Sobrinho. Aí está a Patrícia. Vem pra cima, hein? Vem pra cima do Anuar Ascari. Olha a Patrícia aí, ó. Nesse Voyage, ela vem pra cima do Miura do... Parece o Miura. Ô Patrícia, cuidado pra não errar a curva aí. Fez o contorno por fora no oeste do Senna. Carro numeral 172. A Patrícia Sobrinho. É em perseguição. Olha aí, reta oposta, pau torando. Vamos lá, Ana. Vamos lá. Vamos lá. Carro do Toninho da Mata, né? Que é o numeral 20, né? Pista, andando aí. Descarro numeral 136. É o líder da prova, o Baruel. E aí a briga pela segunda. Você tem o Edgar em segundo com o Puma. E o Pedro Chacu em terceiro com o Corsa. Reto o bicho pegando. Bonito, né? O protótipozinho ali, ó. O Carma Guia, né? Olha só. É o carro do Exército, né? Numeral 332. O 041 é o Leonardo Macedo. 332 é o Mário Moraça. E ali a gente tinha uma... Um pouco à frente tem a réplicazinha do... Do um poche. Aí, ó. Tá aí, ó. Na tela. Baixinho na mão. Esse é o segundo colocado que tá na tela pra você agora. Sete voltas completadas no total de doze. Cinco voltas para o final. Todo lado que você vai tem briga, né? Ó, o retardatário chegando ali, é isso? O segundo colocado chegou no retardatário? O 332 e 41. O Mário Moraça e o Leonardo Macedo. Aí, a Patrícia, tentando vencer ali ao carro numeral 861. Ó. Patrícia da Wibix. Sofra o Wagner. O marido sofre quando a mulher tá correndo, né? Por isso que é bom correr junto. Uh, errou. Errou a curva do Puma e vai perder a segunda posição. Errou o Edgar Xavier e o Pedro não perdoou. Passou e abriu. Ao vivo, direto do Autódromo de Interlagos, Campeonato Paulista de Velocidade da Superliga. Um, três, meia. Passando o Baruel em primeiro. Aí, você tá vendo o Pedro em segundo e o Edgar caiu pra terceira posição. Opa, deu uma erradinha ali agora, hein? Quem errou foi o Pedro Chacô. Aproximou mais um pouquinho o Edgar. Vale a segunda posição. No geral, né? E aí Ofuca. E aí Você está acompanhando aí a réplica do Porsche? Agora deu, o São Pedro ajudou aqui com o sol. Obrigado. Ah, já passou. Está rápido, né? Ele errou. Olha, errou de novo. No mesmo ponto. É réplica? Todo mundo está achando que é réplica, né? Errou no mesmo ponto. Só que agora ele errou para menos, né? Talvez perca a segunda posição. Olha, ele vem por dentro. Edgar. E o Pedro vem por fora. Passando. Vai frear mais lá dentro o Edgar, né? Com o Puma. Você vê que pela sombra, o Costa está na frente, né? E agora passou tranquilo, né? O troco vai ser aonde? Três voltas para o final. Já foi mostrada a placa de três voltas. Abriu legal agora, hein? Tem problemas ali o Puma. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, esse é o segundo colocado, esse costa azul, terceiro aí o Puma. Freio, tira o pé, a luzinha apaga. Tá dando pra ver até a luz de freio agora, né? Olha lá, a gente tá com o Puma aí, ó. Vamos ver se a luz de freio acende ali na traseira, quer ver? Olha lá, acendeu a luz de freio, tira o pé do freio, apagou. Funcionou legal, hein? A gente tá caminhando pro final da prova, vamos pras duas últimas voltas. No final você vai ter a Darla trazendo bate-papo com o vencedor, com as meninas, com a Fátima, com a Patrícia. É isso, Darla? Isso aí, Amaury. Tive o prazer de entrevistar a Fátima agora. Ela que tava no acidente, na bateria anterior, trocou o carro e voltou pra dentro da pista. Olha essa superação, hein? Quero saber tudo sobre isso com ela lá. A gente também, a gente tá curioso pra ficar sabendo. Ela tava com o coraçãozinho acelerado já. Duas voltas pro final. Daí a placa. A próxima passagem do Lido Baruel, esse carro 136, vai receber a placa de Final Lap, a volta final. Por enquanto, absoluto. A próxima passagem do Lido Baruel, esse carro. Vamos nós Está aí o líder Quando ele passar pela reta vai receber a placa de última volta E aí vem o líder Vem o ponteiro Vai subir a junção pela penúltima vez Valendo pela corrida Ele vai ter mais uma subida Que vai ser a volta da vitória A volta da consagração E depois ele vai ter mais uma que é para recolher o carro para a box Absoluto Baruel Última volta Aí está Ele fez a reta principal Opa Olha a briguinha aí Não é que o Edgar passou e resumiu a segunda posição Vai ter troco Vai ter troco E a Leslie representando os Fusquetas Essa briga aí está valendo a segunda posição Entre o Puma e o Corsa É o Edgar E o Peter Chacu Categoria diferente Uma categoria de tração traseira O Puma no outro é dianteiro Ó, aguardou Será que tem segredo ali no Puma? Estou vendo que o Pedro está tentando chegar O Pedro estava mais rápido Eles estão fazendo o laranja Do laranja eles vêm para o Pinheirinho Do Pinheirinho Vêm para o Bic de Pato E aí está o líder É bandeira quadriculada para o líder, hein? Carro numeral 136 Vem Baruel na ponta dos dedos Com todo cuidado do mundo Vem trazendo o seu gol para mais uma vitória Ou a vitória aqui no Autódromo de Interlagos Não erra não, garoto Capricha Isso, nem usou Ó, fez um traçado quadrado Acabou o combustível Aí não, né? Balançou para todo lado Setador E aí vem ele Vem Baruel Para vencer Para deixar sua marca aqui No Autódromo Internacional de Interlagos Em São Paulo Na ponta dos dedos Cuidado do mundo, né? E aí a briga pela segunda posição Corta para o líder Quadriculada Vem Madeira quadriculada Para ele Baruel, Baruel, Baruel Baruel passa e vence A categoria Atração dianteira E a briga ali pela segunda E a briga pela segunda Quem passa em segundo Edgar Xavier com o Puma em segundo E primeiro na sua categoria Pedro Chacu pela terceira posição Segundo na atração dianteira E aí a gente vai finalizando por aqui E aí a gente vai finalizando por aqui Já já A Darla vem batendo papo com a galera Com as meninas Com o líder Com o vencedor Todos os detalhes Todos os detalhes para você Patrícia ficou Na categoria GE em primeiro E em segundo ficou a Leslie Tração dianteira Deu o Baruel Tração traseira Deu o Edgar Daqui a pouquinho Nós temos mais uma galera na pista O pessoal que está participando do curso É emoção garantida Aí os últimos carros cruzando a linha de chegada E aí a Leslie Baruel, Edgar, Pedro, Fernando, Palmieri Rafael Benavides Mário Moraço Leonardo Macedo Vinícius Godoy Gabriel Zúdio O Henrique Couto O Ruderson Fátima Escaleira Patrícia Adilson Anuar Madame Todos eles aí Reinaldo Emílio Tiago Caires Tiago Caires Tem um piloto desse aí Que corre de arrancada Gilberto Augusto Adriano Faria Humberto São as feras Tchau Tchau Urgento bruxa Cuoured Basamente Arroz Gol Juiz Amém. E aí, rapaziada, recolhendo para o boxe, está aí a imagem do nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, aqui pelo Autódromo de Interlagos, daqui a pouquinho tem a galera acelerando aí, a galera que participou do curso. E aí, rapaziada, recolhendo para o barco, está aí a imagem do meu tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, aqui pelo Autódromo de Interlagos, daqui a pouquinho tem a gente que participou do curso. O vencedor da corrida é o Baruel, Baruel, o Edgar e o Pedro te deu muito trabalho, hein? Deram, deram bastante trabalho e toda corrida é bem disputada, né? Independente de carros mais lentos, carros mais fortes, o legal é isso, é essa competição, esse espírito de competição. Eu fui penalizado, eu acho que eu ganhei, mas eu não vou levar, eu preciso ser honesto. Eu fui penalizado, porque tem uma regra aí que você não pode baixar um tempo. Ele tá desclassificado, tá? É vitória do mesmo jeito. Realmente, você vai ser penalizado, mas nossa, foi bonito de ver, hein, Baruel? Fala com ele que ele virou, fala com ele que ele virou 2.13.9. Você virou 2.13.9. Não pode virar abaixo 2 aqui. É o segundo ponto 1, é a regra do jogo é essa, né? O barato da brincadeira é essa, necessariamente o mais rápido não é quem ganha. É o piloto mais consciente. Eu estourei uma única volta que eu vi no meu cronômetro, eu falei, poxa, eu tô penalizado. E eu tinha vantagem, tinha margem, mas foi erro. É o erro do piloto. Aí não tem como falar. Isso é o profissionalismo, tá vendo? Acima de tudo, ele sabe das regras. E aí tá aqui emocionado, porque ele, apesar de tudo, ele se divertiu muito. Parabéns, Baruel. É esse o espírito. Isso me deixa muito feliz de ver. Agora eu volto com você aí. Então, deixa eu só te passar uma informação. Deixa eu te passar uma informação que a gente teve mais um também que foi desclassificado. O menino da puma, o Edgar, virou abaixo também o Edgar. O Edgar acabou, virou 2.14.9 e foi penalizado nos milésios. Cara, vocês estavam acelerando mesmo, teve mais um piloto penalizado, ó. Tá vendo? Foram vários. É, a brincadeira ficou séria. Vai lá nas meninas. Então vamos ver depois aí. Vou lá nas meninas. Agora eu vou correr lá pra entrevistar as meninas. Então tá certo. Deixa eu só explicar pro pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo. Essa categoria, ela tem um regulamento, né, que não pode virar abaixo de 2.15. Então os pilotos têm que tomar muito cuidado com isso. Se virar, é desclassificado. E aí aconteceu com eles. O Palmieri também foi desclassificado. Deixa eu ver quanto que o Palmieri virou aqui. É, virou abaixo de 2.15, né? Olha aí, tá me ouvindo! Oi! Obrigado. Estamos contigo. Pode ir nessa. Você está sem áudio. Se você estiver me ouvindo, você está sem áudio. Você está sem áudio. Não. Estou me ouvindo, não é, Mauri? Ok, pode ir. Vai lá. Agora sim, estou aqui com a pilota Fátima. A única mulher que corre nessa categoria Weeble. E eu estou pegando nesse momento, gente. Ela está emocionada. Olha os olhos dela. Além de ser lindo, está aqui. Ela que correu a bateria anterior. Que fez parte ali do bolinho ali do acidente, né? E conseguiu arrumar outro carro. Ainda voltar para a pista para correr essa bateria. Fátima, como está esse coração? Me conta. Ah, muita emoção, porque passar por tudo que eu passei e ainda conseguir finalizar, foi muita emoção mesmo. Gente, ela está muito emocionada. Isso é muito legal, porque ela é uma superação e ela andou muito bem. Parabéns, Fátima. Quanto tempo que você está correndo? Tem mais ou menos um ano. Um ano. E já está correndo só contra os homens. Que exemplo. Que pilota. Parabéns. Eu estou muito feliz de ter participado disso com você. Obrigada. Continue acelerando, que vai dar trabalho, hein? Vai, vou. Vou dar trabalho, bastante. Vai dar trabalho para o marido, né? Daqui a pouco. Vou, tá. Daqui a pouco estou na categoria dele. Está vendo aí? Fala para a Fátima que é muito legal essa emoção dela transmitida. Muito legal essa transmissão. Está falando que é muito legal essa emoção que você está transmitindo. E manda um recado para as outras mulheres que têm medo de acelerar, então. É muito seguro. Por mais que eu participei de um acidente meio grave, né? Todo mundo ficou bem. Só o outro piloto que machucou o pé, quebrou. Mas, no geral, é muito seguro. Então, dá para a mulherada vir, curtir, brincar bastante. É que eu sou um pouquinho abusada. E eu já quero correr um pouco mais. Mas, dá para brincar tranquilo e é super seguro. Pode vir. Está vendo? Dá para se divertir, né? Acima de tudo. É isso aí. Muito obrigada, Fátima. Foi um prazer te conhecer. Obrigada. Agora, eu vou correr ali e entrevistar a Patrícia também. Vai lá. Pega lá a Patrícia. Estou aqui agora com a pilota Patrícia, que faz parte da categoria Race Girls. Largou aí de P1, Patrícia. Como que foi a semana? Eu conversei com você antes, né? Estava com o coração acelerado. E agora? Continua a acelerar? Está emocionada? Como que está? Agora estou mais tranquila, né? A adrenalina ajuda. Dá uma tranquilizada. Mas, assim, foi uma prova. Eu considero que foi boa. Não tivemos problema na pista, né? Isso é importante. Estão todos bem. E foi muito bom. Terminou o dia voltando para casa com missão cumprida, né? Missão cumprida. Missão cumprida. Ó, Darla. Parabéns. Manda... Ó, o Mauri vai falar com você. Fala com a Patrícia que ela acabou de ganhar mil Wibix. A Mauri perdi o seu sinal aqui. Ela acabou de faturar mil Wibix. Olha, você acabou de faturar mil Wibix. Eu faturei? Opa, vou guardar. Já manda para a minha carteira, já. Está vendo? Ótima notícia, né, Patrícia? Olha, manda um recado aí para as mulheres que têm medo de acelerar a chama. Vamos convidar elas para vir para a categoria Racing Girls. Vem, mulherada. Vem, mulherada. Está faltando mulher aqui. Vamos fazer esse show bonito. Vem para cá. É tranquilo. A gente é correndo com responsabilidade, com todos os equipamentos. É isso que importa. Vamos, vem se divertir. Exatamente. Vamos se divertir na pista, né? Muito obrigada, Patrícia. Parabéns. Obrigada. E a gente se vê daqui a pouco lá no pódio, né? Vamos comemorar. Mauri, vai aí com você. Legal, Darla. Está aí a Darla pegando a Patrícia, sobrinho. A nossa Weibo, o Ibix, que é a nossa moeda da criptomoeda, do nosso amigo Wagner. Muito obrigado mais uma vez pela força. E a gente, daqui a pouquinho a gente vai fazer o pódio realmente, fazer a entrega dos troféus dos pilotos que correram hoje, né? Na categoria Hot Classics, que foi a última e agora. A gente teve uma corrida de manhã, mais cedo, né? E uma agora, na parte da tarde. Aliás, tomada de tempo, né? Depois da corrida. E a gente vai, já já, fazer essa premiação para a turma lá no pódio. E aí E aí